Bom, essa é a nossa plataforma de PABX, é um PABX virtual. Ela é bem completa, é uma plataforma que já está amadurecida ao longo de 4 anos. Toda a infraestrutura desse sistema está hospedada em um dos melhores data centers do Brasil, que é Equinix, no site de SP3, que é Tier 3, então tem uma garantia de 99,9% de disponibilidade, também com baixíssima latência, que faz com que a qualidade da voz fique bem com fluência, sem picote. Então é bem importante, quando a gente fala de tecnologia de voz sobre IP, que todos os serviços estejam no Brasil, até pela qualidade e pela baixa latência. E essa plataforma, nós estamos já aqui no nosso dashboard, na nossa página inicial, ela tem toda a página inicial de ramais, troncos, uras de atendimento, filas de atendimento. Também consegue ter uma visão geral de como estão as ligações sendo efetuadas. Também uma visão geral das gravações do disco rígido, que está separado para armazenar os áudios das gravações do equipamento. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui nessa questão das funcionalidades. Só um overview, para vocês entenderem o que a gente tem de função que pode agregar para os clientes finais. Bom, como eu falei, essa plataforma está na nuvem, 100%, ela é uma plataforma white label, então o seu logo aqui, a sua marca, ela vai estar 100% presente. Então o seu cliente vai saber que essa plataforma é sua, que não tem nenhum terceiro por trás disso. Também por ser multi-clientes, ela tem toda a gestão aqui, você pode criar vários clientes dentro da mesma plataforma, você não precisa ter várias plataformas para poder gerenciar os seus clientes. E esses clientes, eles são gerenciados individualmente. Você consegue entrar no painel do cliente, bloquear o seu cliente, se ele está inadimplente ou inadimplente, você consegue ter toda essa gestão multi-clientes. E também multi-permissões. Então você consegue fazer todo o permissionamento de acesso de todas as funções do nosso sistema. Então o cliente pode ver um tronco, ele pode ver um cadastro de Didi, ele pode ver o gerenciamento de áudio, ele pode configurar a URA. Então toda essa gestão, ela é feita também pela plataforma, que é a gestão dos menus de acesso. E cada acesso, ele tem seu perfil, e cada perfil tem o seu usuário. Então você pode ficar muito tranquilo nessa parte de gestão total da plataforma. Você como administrador do PABX, você pode criar os seus clientes, e os seus clientes criar os usuários deles. Então isso já é previsto 100% na administração. Na questão do PABX, são as funções em si, ele também é bem completo, 99% das funções básicas do PABX vai existir aqui. Uma característica bem interessante aqui é a questão das APIs de integração, que o sistema também possui várias APIs, que podem ser integradas com grandes clientes. O perfil de cliente final residencial é bem diferente, às vezes utiliza somente um ramal, dois ramais, mas para cliente corporativo utiliza bastante essa questão de API. Uma das primeiras funções que nós temos aqui no PABX é a função de anúncio. Essa função de anúncio, ela geralmente é utilizada para testes, testes de áudio, por exemplo, avisos de greve, comerciais, alguma propaganda que é feita no momento da ligação. Então o cliente liga, já toca o áudio, e a partir daí ele deriva para um ramal, ou para uma URA, ou para algum outro destino, mas é sempre um áudio que ele toca antes de qualquer ação. Esses são os anúncios. Os áudios, todo o PABX, ele faz o upload de um áudio, para você colocar isso dentro de um cliente, você consegue colocar esses áudios em uma URA, você consegue colocar esses áudios como uma espera, uma espera de uma fila, uma espera de um atendimento de grupo, você pode subir esse áudio para uma URA específica, até mesmo para os anúncios. todos os áudios, eles são feitos através de upload, você escolhe o arquivo e faz o upload para a plataforma. Temos também aqui a função de CALL DETECT, essa função, ela consegue identificar o DDD, ou o critério específico, por exemplo, todo cliente que ligado a um DDD específico, um DDD 16, por exemplo, ele vai direcionar para uma fila, ou para uma filial específica. Então, vamos supor que você tenha um 0800 e filiais espalhadas pelo Brasil. Então, você consegue direcionar, de acordo com o DDD da ligação de entrada, já distribuir para a filial correta. Isso ajuda bastante para empresas sem multifiliais espalhadas pelo território nacional. Você não vai ocupar um call center de um atendimento regional, São Paulo, de ligações que está vindo do DDD 16. Então, enfim, são funções que são bem úteis e são bem utilizadas. Callback, a parte callback, nós utilizamos bastante essa função para retornar ao cliente a ligação perdida. Então, geralmente, quando você tem uma equipe de atendimento limitada, você não consegue dar vazão de todos os atendimentos que você recebe de seus clientes. Se você tocou duas, três, quatro vezes e ninguém atendeu, o sistema entende automaticamente que a ligação não foi atendida, ele a desliga e retorna para o seu cliente quando o seu atendente estiver disponível. Essa função também é bastante utilizada para o 0800. Então, como o 0800 é uma tarifa cara de recebimento, muitas empresas utilizam o callback para poder economizar a primeira cadência, dentro dos 30 primeiros segundos, que é o que você obrigatoriamente tem que fazer o pagamento, a ligação é atendida, passa uma mensagem para o cliente, desliga a ligação e retorna a ligação de um tronco convencional com uma tarifa mais agressiva do que o 0800, uma tarifa mais barata. Então, o callback funciona muito bem para essas duas aplicações. Gerenciamento de DIDs, DIDs são os números, são tanto o 0800, o 4000, ou os números com DDDs diversos, você consegue cadastrar aqui na plataforma e direcionar esses DIDs para os seus clientes, então o seu cliente vai comprar um número para você jogar, você cadastra esse DID aqui e joga para uma URA do seu cliente, ou para um grupo, ou para um ramal específico. Então, o DIDs é um número muito fácil também, você vê que todo o PABX é bem intuitivo, foi criado justamente para que não tenha aquela necessidade de um mantenedor, aquela pessoa especialista para poder se trabalhar, então é muito tranquilo. Nós temos aqui também a parte de gestão de DISA. DISA é uma função que hoje está pouco utilizada, você liga para o seu PABX, através de uma senha, que é um PIN, você consegue pegar uma linha dentro do seu PABX e originar uma chamada por dentro do seu PABX de fora da sua estrutura. Então, às vezes é bom você utilizar isso para poder conversar via ramal internamente, ou efetuar uma ligação binada, enfim, isso é a nossa DISA. As filas, filas são agrupamentos de ramais, então nós temos aí uma série de agrupamentos no qual a gente consegue ter as estratégias de TOC, né? Então, vamos supor que você tem um departamento de TI, você tem um departamento de vendas, você tem um departamento financeiro, então você vai criar a sua fila, né? De acordo com o seu departamento. Então, escolher a estratégia de TOC, TOC todos ao mesmo tempo, TOC quem menos atendeu, randomicamente, aleatoriamente, por ordem, então, essas são as estratégias de TOC de fila, a duração do TOC, quanto tempo, o tamanho da fila, se chama ocupado ou não o ramal, se repete ou não, enquanto está tocando, se vai tocar um áudio ou não vai tocar um áudio, e também tem a parte, aqui na fila, nós temos também o gerenciamento de posição, você é o primeiro da fila, tem tantos segundos para ser atendido, e se você não atendeu, para onde que vai, se inspirou o tempo da fila, para onde você vai encaminhar essa chamada, se é para um outro local, se é para um celular, se é para um sigame, para um outro número, quer dizer, tem toda essa, é bem completo mesmo, o gerenciamento do nosso equipamento, e você aqui vai agrupando aqui, os ramalhos que faz parte, do departamento que você criou, perfeito, está bem tranquilo, essa parte aqui da fila, vou falar um pouco de grupos, o grupo, ele é muito próximo da fila, a única diferença, é que, você consegue, efetuar, um agrupamento de ramais, que você pode fazer a captura, da chamada, então, por exemplo, você criou lá o financeiro, você vem aqui, cria o financeiro também, e seleciona quais são os ramais, do financeiro, a partir daí, você consegue puxar, as ligações, desses três ramais, que são os ramais, que você agrupou aqui, se o ramal 1004, faz parte do financeiro, e você não selecionou, quando você, executar a tecla, de puxar a ligação, ela não vai vir, você não vai conseguir, puxar a ligação do 1004, por exemplo, nós temos aqui também, horário, o horário, é bem interessante também, porque, nós temos aqui, atendimentos específicos, por regras de horário, então, a gente pode pré-programar, feriados, horários de almoço, folgas, horários fora do atendimento, o que fazer, por exemplo, então, você pode criar aqui, se você ligar, no meio dia, no meio dia, coloquei por exemplo, almoço, certo? almoço do meio dia, até a uma da tarde, se a ligação cair aqui, do meio dia a uma, de segunda, a sexta, por exemplo, seleciona tudo aqui, se for feriado, eu coloco feriado, e joga aqui, para onde vai a ligação, então, tem empresas, por exemplo, que na hora do almoço, quem atende a ligação, é a portaria, no final de semana, quem atende a ligação, é um plantonista, então, a gente consegue fazer, toda essa gerência aqui, de horários de atendimento, tá? PIN RAMAL, PIN RAMAL, é uma função, bastante utilizada também, que, quando, você precisa ter o controle, das ligações, mas, os RAMAL, eles são usados, por várias pessoas, né? Comumente usado, por exemplo, em sala de reunião, né? Qualquer um pode ir lá, na sala de reunião, e efetuar uma ligação, mas, se você cadastrar aqui, uma senha, específica, para o usuário, quando o usuário, tirar o telefone do gancho, ele vai pedir a senha, e só vai liberar a ligação, mediante, a senha, no qual foi, pré-cadastrada, então, sem a senha, ninguém consegue fazer a ligação, e uma vez, colocada a senha, aquela ligação, fica vinculada àquele usuário, então, os relatórios, ao invés de começar a ser vinculados, ao RAMAL, que é comumente usado, ele começa a ser vinculado, ao PIN, do usuário, à senha do usuário, vamos lá, RAMAL, 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 RAMAL é a essência, é a essência do, do PABX, então, aqui dentro do RAMAL, a gente já consegue ver, se ele está logado, ou deslogado, aqui, a gente consegue, verificar, qual dispositivo, que ele está logado, qual IP, qual aparelho, qual equipamento, as configurações, de um RAMAL, se ele está ativo ou não, você pode, bloquear e editar, vou dar um novo RAMAL aqui, só para vocês terem uma ideia, bom, nome do RAMAL, número do RAMAL, é a senha do RAMAL, para registro, se ele vai gravar ou não, as ligações de determinado RAMAL, se ele pode ser monitorado ou não, essas funções aqui, por exemplo, RAMAL de diretoria, geralmente a diretoria, ela quer ficar fora do processo, de gravação, ou de monitoramento, então, tira isso, tira fora, se o RAMAL está ativo ou não, se ele tem, se chama quando está ocupado, porque, dependendo do softphone, ou do equipamento, ele pode ter duas, ou três, chamadas simultâneas, no mesmo equipamento, um áudio de espera, específico, para aquele RAMAL, o PIN, que nós falamos do PIN, que é a senha, se ele está vinculado ao PIN, ou não, também, se ele, se ele tem o SIGAME aqui, se ele pode redirecionar, para uma caixa postal, caso não seja atendido, tá, essas são as funções aí, bom, é, vamos falar do, do tarifador, poucas plataformas, hoje no mercado, ela tem o tarifador, já como padrão, de plataforma, esse tarifador, ele não é, cobrado a parte, ele já vai na plataforma, então, se você, fizer toda a parte, de gerência aqui, de tarifas, e, após o término, de uma ligação, automaticamente, você já consegue, tarifar ali, aquela ligação, de acordo com as tarifas, que você já, pré-cadastrou aqui, os DDDs, móvel, fixo e LDN, né, então, geralmente, isso ajuda bastante, a empresa, para fazer o fechamento, com a controladoria, no centro de custo, muitas empresas, utilizam isso aqui, é, falar um pouquinho, da URA, bom, a URA, é um, é uma das mais completas, também, nesse nosso equipamento, porque ela tem, toda a parte de gestão, né, você, dá o nome da URA, o tempo que ela vai tocar, o áudio que a gente, vai amarrar na URA, né, que a gente já fez, o pilô de lá, é, previamente, e, e, e as opções da URA, o legal, o legal dessa URA aqui, que é o seguinte, todas as, todos os dígitos, o dígito 0, 1, 2, 3, 4, até o nono dígito, a gente pode ativar a opção, e destinar uma saída específica, né, então, é, todo, todo o dígito, ele pode derivar, para uma, para uma outra URA, então, a gente pode ter uma árvore de URA, é, infinita, vamos dizer assim, né, quanto para uma fila, para um outro ramal, para um horário de atendimento, para um anúncio, que eu falei, callback, call center, tronco, quer dizer, a gente consegue fazer, todas as derivações de URA, é, praticamente, sem nenhum limite, né, porque você pode colocar URA sobre URA, né, horário de atendimento sobre horário de atendimento, então, ela é bem completa nesse sentido, parte financeira, é a questão do tarifador, né, que são os relatórios de tarifação, os nossos relatórios, a gente, eles são bem completos, então, tudo que eu falei, que, que, que vem dos áudios, relatórios de áudios gravados, relatórios do callback, relatório CDR, esse é o mais importante, e, que é o cliente, ele vai, praticamente, sempre entrar nessa tela, então, todos os filtros, disponíveis aqui, o cliente vai conseguir colocar, que são as datas, intervalos de hora, intervalos de data, status da ligação, ocupado, não ocupado, atendido, atendido, é, o número de origem, o número de destino, se tem um canal, algum identificador específico, né, algum contexto específico, se foi para uma URA, se foi para o callback, então, consigo colocar qualquer parâmetro desse, filtrar, né, esse filtro, ele vai plotar aqui, todas as ligações, né, e, você pode selecionar aqui, quantos registros, também vai exibir, é, uma coisa bem bacana aqui, é a parte das, das colunas, eu posso, esconder alguma coluna, de repente, que eu não queira, o tempo, por exemplo, eu venho aqui, eu tiro, né, e todos esses dados, eu exporto para o Excel, para poder ser, trabalhado posteriormente, se necessário, tá, nossos clientes, realmente, ele não, eles não, não utilizam muito, essas exportações, porque o próprio relatório, ele é bem, ele é bem, bem completo, tá, uma coisa importante, também, a questão de supervisão, isso, os nossos clientes, utilizam, que é a parte de monitoramento, de ligações, é, monitorar o ramal específico, para ver se ele está logado, ou não, aí, é uma, é uma parte mais de, de gestão, que, depois, com calma, vamos fazer um alteramento, mais específico, para a supervisão, porque, é um pouquinho mais completo, né, mas, o monitoramento geral, aqui, de como está o ramal, se ele está em ligação, não é em ligação, tem alguns dashboards, também, bastante importante, é, aqui, a parte de segurança, nós temos, uma parte de, gerência de firewall, isso é, bastante importante, para poder, ter a segurança, da plataforma, então, é, existe algumas regras, que o, o equipamento, ele, ele entende, como tentativas de invasão, por exemplo, é, ficar batendo, requisições, em um ramal, com, sem errada, por exemplo, né, pode acontecer, que isso está vindo, de algum local, indevido, o nosso, o nosso sistema, ele vai bloquear, automaticamente, e, é, nós, conseguimos aqui, eventualmente, um cliente liga, fala assim, ó, estou com o meu ramal bloqueado, alguma coisa está acontecendo, você já vê, se teve alguma tentativa, ou não, você libera, o seu cliente aqui, é, também pode fazer, uma questão de tempo, de bloqueio, para fazer uma liberação, automática, ou realmente, se você tiver um IP lá, que é um IP complicado, que está, fazendo requisições, para o seu servidor, você pode vir aqui, bloquear ele, de uma vez só, aqui, para não ter mais problema, tá, então, essa parte, mais gestão de segurança, temos também, a gestão de áudio, né, então, o que acontece, é, nós disponibilizamos, um, um limite de HD, por cada PABX, né, esse limite de HD, ele é compartilhado, entre seus clientes, né, então, quando você, cria um cliente, você determina, qual espaço de disco, o seu cliente, pode utilizar, por padrão, nós deixamos 500 MB, né, mas você pode, é, ampliar isso, de acordo com a negociação, com o seu cliente, tá, o que que a gente, é, sugere, que isso também, seja uma fonte de renda, né, se o cliente, ele precisa, ter as gravações, armazenadas, por mais tempo, em nuvem, você pode vender, esse espaço, para ele, né, essa gestão, de gravação, ela fica sempre, na mão do seu cliente, porque uma vez que, o limite da, da gravação, deixa eu, pegar aqui, um relatório, para vocês, nós temos aqui, é, o espaço em disco, né, utilizado até o momento, esse é um PABX teste, ele está zerado, né, o espaço disponível, isso, é, na verdade, esse espaço, é, do, PABX geral, né, essa, dessa, instância, que está sendo liberada, né, por tal do saber, é, esse, esse tamanho, de disco, ele pode ser dividido, entre os seus clientes, tá, e você vai acompanhando, isso daqui, é, eventualmente, se o seu cliente, esquecer de, de limpar o HD, ou não fazer o backup, que eu vou mostrar para vocês, as gravações, elas se sobrescrevem, né, então, ele nunca vai deixar de gravar, mas sempre vai apagando, as gravações antigas, por isso que é importante, na hora da venda, para o seu cliente, deixar bem, bem claro para ele, que a responsabilidade, da, do backup do áudio, é do cliente, e não, da empresa que está vendendo, né, porque ele vai conseguir acompanhar, e vai conseguir efetuar o backup, do período que ele precisa, então, vai selecionar o período, né, vai listar todos os áudios aqui, e vai fazer o download, fazendo o download, eu posso vir aqui, e limpar o disco, para que ele, consiga depois, começar a gravar novamente, né, ele tem até essa informação aqui, que não, é um processo irreversível, né, deletou o áudio, acabou, não tem backup, né, por isso que, dentro do contrato com o seu cliente, você tem que deixar bem, bem específico, nessas cláusulas, que a responsabilidade, é do cliente, né, em cima dessas informações, uma vez que, é limpado, é limpo o disco aqui, fica tranquilo, ele pode voltar a utilizar, na questão do suporte, nós temos aqui, uma plataforma, que ela fica, na mão aí, da empresa, né, responsável pelo, do PABX, né, o seu cliente não tem acesso aqui, isso é mais a parte de gestão, são alguns comandos, que nós, é, conseguimos digitar, para poder, identificar, debugar algum problema, alguma coisa, que possa estar acontecendo, né, ver se, seu cliente está com a internet ruim, se está com a latência alta, aqui é uma questão bem técnica, mas que o, que você consegue, também, já dar o suporte nível 1, ali, para o seu cliente final. bom, aqui, é um multi-usuários, multi-filiais, né, quando o cliente tem várias, várias filiais, e precisa que, você, cria um, um ambiente, vários ambientes, para o mesmo, para o mesmo cliente, mas com informações separadas, né, então, vamos supor que, São Paulo, ele tem toda a sua gerência específica, e não pode misturar com os relatórios, nem com as informações da filial de Belo Horizonte, então, você vai criar duas instâncias, né, dois acessos para o seu cliente, para o mesmo cliente, e aqui, com, com esse código de discagem, você consegue fazer com que eles, se falem ao mesmo tempo, né, entre os dois, os dois cenários. Como esse PABX, ele é multi-usuário, né, então, ele tem algumas, algumas particularidades, né, então, para que um, um cliente, consiga falar com o outro, você tem que fazer aqui, um plano de discagem, que também é uma função mais avançada, a gente pode tratar um pouco no futuro. Enfim, esse é o nosso PABX, acho que vocês puderam perceber, que ele é bem completo mesmo, hoje, a nossa demanda de funções específicas, é muito baixa, né, como eu disse, 99% das funções básicas, do equipamento, já estão contempladas aqui nessa plataforma, né, se existir alguma função, ou algo, que o seu cliente sugira, você pode estar entrando em contato, e pedindo para que, a gente possa avaliar, se tem aderência ou não, alguma integração, se tem aderência ou não, para que a gente possa evoluir a plataforma. Tá bom, gente, é isso aí, acho que, essa foi a apresentação aí, do nosso equipamento. Obrigado.